Hoje venho compartilhar com vocês um vídeo de testando maquiagens Separei os produtinhos que eu ainda não usei Inclusive mostrei algumas dessas opções lá nos stories E muitas de vocês pediram pra que eu trouxesse logo um vídeo Então eu tô aqui com a cara limpa, cara lavada Vou começar preparando a pele, aplicando hidratante Ninguém me corrigiu no vídeo do saborejo facial Então acho que é Dermachem, Dermachem A versão rosinha é o anti-craquelamento Diz que pode usar tanto de dia quanto à noite Tem a versão azul, que é a versão recupera Mas nesse vídeo eu vou testar o rosinha É um anti-craquelamento, pré-maquiagem Contém ácido hialurônico, depantenol Secagem rápida, instantânea e indicado como pré-made Esse aqui eu recebi da Chirubom Presentes Eles têm as duas versões Estura bem diferente, um pouco densa E muitas de vocês comentaram sobre a atuação desse produto Que gostam, já testaram A fragrância é gostosa A textura ao aplicar é muito boa A textura que desliza fácil E agora a fragrância me conquistou Eu acho que eu apliquei muito Porque eu tô sentindo demora assim na secagem Aproveitando pra aplicar nas mãos Dar uma hidratada aqui Agora eu acho que foi Sensação de pele lisa e hidratada Ao final a gente vê melhor com a preparação da maquiagem Já que a gente tá no quesito hidratação Vou testar essa versão aqui labial E vocês também comentaram muito sobre Falando do lip volumoso da Max Love Um produto que promete hidratar e aumentar o volume dos lábios Diz que tem mentol, vitamina E, depantenol e ácido hialurônico Proporciona brilho e hidratação aos lábios Auxilia no aumento do volume dos lábios Esse eu recebi da lojinha parceira Letícia Makeup Uma embalagem bem grande Hum, cheirinho gostoso Algum babalú frutal Eu vou aplicar na metade desse lado aqui do meu lábio Essa parte aqui é um pouco menor Mais fininha A textura siliconada é uma textura encorpadinha Vou aplicar aqui desse lado Ó, diz que é pra aplicar diretamente sobre os lábios ou sobre o batom Tô sentindo um frescor bem suave Vou esperar um tempinho aqui e retorno pra mostrar pra vocês se teve alguma diferença Voltei, o que vocês acharam? Eu até comentei já com vocês algumas vezes Fiquei traumatizada de gloss, coisa que eu usava muito quando era mais nova Quando eu tirava foto usando gloss, a minha boca parecia estar maior do que ela era Com aquele brilho do gloss, só dava a boca Aí peguei trauma Que eu fiquei um bom tempo sem usar gloss Voltei a utilizar recentemente, há pouco tempo É aquela questão Eu não consigo definir e dizer pra vocês se aumentou ou não Até pelo fato dessa questão do gloss Mas me digam aí, o que vocês acharam? Vou aplicar aqui em toda a boca E deixar atuando até o final do vídeo Agora eu vou aplicar a base Comprei já faz tempo e até hoje eu não usei Que é a base Reboco Pro da Miss Lari Pelo nome, a gente já espera, né? Reboco Na época, faz alguns meses Eu acho que eu paguei 17 e pouco na Lux Makeup Foi por aí É uma base que promete alta cobertura Contém ácido hialurônico Efeito aveludado Poros invisíveis Oil free e hidratante A minha cor é 02 Vou aplicar aqui na metade do rosto Que a cor vai ficar legal Vou usar os pincéis que eu recebi da Letícia Makeup também É um kit de 10 pincéis 5 são faciais E 5 são pra área dos olhos Vou começar com os de pele Acho que eu vou aplicar a base com esse aqui Não tem número, tá? Ó, ele é pequenininho Vou aplicar aqui dando batidinhas A base tem um fundo beige pra amarelado Acho que a melhor opção seria com o pincel mesmo Pra mim, essa quantidade está bom Me surpreendeu Eu achei que não fosse gostar Principalmente pelo fato de ter essa proposta rebocão E assim, tanto pessoalmente quanto no vídeo Eu tô vendo que ela fica bem bonita na pele Ela dá uma boa uniformizada Olha a diferença Desse lado pra esse lado E apesar disso Dessa cobertura Dessa uniformização Eu consigo ver meus pintinhos Ela não tá totalmente apagada Algo que me agrada Porque não fica aquela aparência de pele muito pesada Obviamente Que eu entendo que a cobertura possa ficar pesada Se você vir com uma outra camada Isença, gente Pra mim tá ótimo Achei muito bonita Vou aplicar aqui mais desse lado Percebi que ela rende bastante Um pouco eu notei que ela dá pra aplicar Assim, boa área do rosto Na minha pele eu tô sentindo um aspecto bem sequinho Porém um sequinho agradável Ao meu ver não é daquela que proporciona um efeito de pele hidratada Ao mesmo tempo também não tão mate Aparece os poros Mas sim, dá uma leve disfarçada Vou dar um jeito nessa sombrancelha Com essa canetinha da Huda Beauty Canetinha réplica Parece da Tango, né? Muitas de vocês se confundiram Mas aqui tá escrito Huda Beauty Eu acredito que seja uma réplica Inspiração, algo do tipo Ela vem nesse estilo aqui, ó Que imita os fios Vem com essa separação Eu não testei na minha sobrancelha Só na palma da mão E daí que a bicha tava ruim de sair com água Porque foi uma beleza Falei, gente, então Essa aqui não derrete Pãozinho marrom avermelhado A pontinha dela é bem durinha Diferente daquela versão do Boticário Que é mais molinha Lápis aplicado O que vocês acharam? Ela conforme vai secando Vai escurecendo E eu acho que eu taquei muito Bem escuro a sobrancelha Mas vai ficar assim até o final Outra coisa que eu percebi Que quando seca Os fios também ficam mais durinhos É bom porque segura, né A sobrancelha Agora eu vou selar essa pele Com um pozinho Produto novo Que eu também vou testar aqui Pó compacto Da Bruna Tavares É o BT Powder Na cor 50 Ele é bem grandinho Ó a cor Vem um espelhinho aqui A textura é bem Aveludada Suave Ó Super pigmentado Apesar de que essa base Nem precisa ser selada, né Ela gruda um pouquinho o dedo Mas ela é mais sequinha Mas eu vou selar assim mesmo Gostei Tô achando ele bem suave Deixou a pele Mais matificada Se tinha algum brilho Eu acho que tirou tudo E é isso Esse aqui eu também recebi Da Letícia Makeup Gostei Ele é um pozão Vamos trazer um contorno Pra essa face Vou usar um mínimo Um presente que recebi Da seguidora amiga Julie Eu já tenho a paletinha de blush Dessa linha da Jasmine Que eu adoro E ela me deu a paletinha de contorno Pra fechar Com chave de ouro Vem seis tons de pó Vem com espelhinho Aqui Deixa eu ver agora o pincel Os pincéis eles não são Daqueles bem grandões Acho que esse aqui seria Pra base também Que é mais achatadinho Tem esses dois aqui Que tem um leve corte diagonal Eu acho que eu vou usar Esse pra fazer um contorno Que parece um pincelzinho de blush Vou misturar esse tomzinho Mais fechado Com esse tomzinho De marrom mais frio A cerda desse pincel Pode ser mais curtinha Porém ela é bem macia Nenhum desses pozinhos aqui Tem brilho São todos opacos Eles esfumam muito bem Assim como o blush Como eu já usei o pozinho Da Bruna no rosto Eu vou ficar só por conta Dos contornos Que eu já posso adiantar Pra vocês que eu amei Mostrei pra vocês lá Nos stories E vai completar bem O kit com a paletinha de blush Olha como que fica natural Esfuma super bem De todos os produtos Que eu tenho aqui Não tem blush Então eu vou ficar só no contorno E vou partir pros olhos Vou testar essa paletinha aqui Paletinha de sombras Que tem o nome de Tons nudes deslumbrantes Diva amor Sombras de acabamento opaco Cintilante Tem uma mescla aqui Bem bacana Recebi tanto essa paletinha deles Quanto alguns outros produtos Se vocês quiserem resenha Um vídeo só com a make da marca Deixa aqui nos comentários Que eu retorno Eu vou começar pegando Esse tom de bege E vou aplicar aqui Na pálpebra móvel E assim a gente já vai vendo A pigmentação e textura Com o dedo Já deu pra perceber Que é bem pigmentado E vou pegar um pincelzinho Pra olhos desse kit Apesar de aparentemente Parece que não tem nenhum Pra esfumar É, não tem não São todos de cerdas Mais firmes Bem firmes Não tem nenhum fofão Vou pegar esse aqui Mais achatadinho Acho que até seria Mais pra corretivo Mas vou aplicar Pegar esse tomzinho aqui No fundo mais alaranjado E depois Estando aqui no côncavo Pra dar uma marcadinha E vou esfumar Com um pincelzinho mais fofo Olha, confesso que já pararia por aqui Tacava a máscara No máximo Um delineado simples E tchau O que vocês acharam? Gostei da pigmentação Mas eu vou continuar E agora eu vou aplicar Esse marronzinho aqui Também esfumando por cima Vou pegar um outro pincelzinho De esfumar Porque realmente Esse kit não vem Com um pincel próprio Um pincel mais fofão E vou esfumando aqui Por cima desse laranjinha Bem leve Vou manter só aqui No cantinho externo Vou finalizar logo Esse ladinho aqui Com vocês Vou pegar também A sombra preta Da palheta E dar uma leve depositada Só aqui, ó De leve no cantinho Fiquei besta Com essas sombras Principalmente pelo fato Da mais clarinha Realmente se manter clarinha Então a partir daí Eu acho que já dá Pra gente ter uma análise Das outras cores Mas vamos continuar Eu vou pegar Esse douradinho aqui Vou aplicar Aqui Em cima desse clarinho Gente, é pigmentado mesmo E é uma textura Bem fininha É um cintilante suave Atuou como um primer Essa sombra de baixo Vou aplicar até um cadinho Aqui, ó No cantinho interno Empolguei Vou até aplicar mais Gostei, hein Acho que eu vou aplicar O lápis preto deles também Tá aqui, ó Tô tirando o lacre agora Novinho Lápis para olhos Carbon Black A prova d'água Tem a ponteira nos dois lados Um é a ponta mais fina E desse lado aqui Tá mais grossa Ah, não É borrachinha Um lado é a borracha E o outro é a ponta É aqueles que dá Pra gente esfumar, né Vou aplicar aqui Como delineador Gente Que isso Pretão E deslizou Que é uma beleza Me empolguei Eu acho que eu vou até Tacar ele aqui na linha d'água Diz que é a prova d'água Vamos ver Vou aplicar bem de leve também Não vou abusar Faz tempo que eu não taco O lápis preto aqui na linha d'água Agora vamos pra máscara Pra cílios Essa aqui também recebi da marca Máscara Girl Power Volumão Da Visela Mostrei pra vocês também Lá no Instagram Ela diz que curva E dá volume Pincel fino e anatômico Que curva os cílios E dá aquele Volumão bafônico De arrasar Pincel curvado Eu tava usando direto A versão No Panda É daquelas versões Que saem em pedacinho Que não mancha Trazer um vídeo Só com essas máscaras Pra contar melhor Pra vocês A minha experiência Sobre esse daqui O aplicador é bem curvado mesmo Textura cremosinha Não tá dando pra ver muito não Delineado por baixo Acaba abafando o resultado É por enquanto Nada demais Apliquei a máscara Dos dois lados Não sei se é porque está nova Mas sinceramente Deixa eu até aproximar mais E pra primeira aplicação Eu não vi grandes resultados Nos meus cílios Eu notei que mais curvou Tá bem ralinho Eu ia colocar uns cílios postiços Mas já que a ideia É mostrar a atuação dos produtos Eu vou deixar assim Agora eu vou pro iluminador E eu vou aplicar o BT Glow Da Bruna Tavares Recebi da Lux Makeup Na cor Taupe Mas muitas de vocês sabem Que eu já tinha um iluminador Na cor Champagne O que é na cor Champagne Parece até mais pérola Taupe Tem esse fundo mais rosê Na época que lançou esse iluminador Eu testei por um tempo E compartilhei até num vídeo com vocês Que eu não tinha me adaptado Muito bem a ele Na minha opinião Era um iluminador De textura muito densa Muito grossa E eu tinha uma certa dificuldade Pra espalhar Na minha pele Não ficava tão glow Tão cintilante Como a Bruna Tavares Mostrava a aplicação E na época eu comentei Se teria sido algum problema De lote Ou algo do tipo Até porque Eu conto a gota dele Eu não conseguia puxar Porque o produto Me parecia que tava Acumulado aqui E duro Endurecido Na época Meio que sentaram mal em mim Mas eu falei Mas eu falei tranquilo É opinião Cada um tem uma experiência As cores são lindas Porém a textura em si Eu tinha sentido Que tinha dado algum probleminha ali Que o meu não tava bom Mas enfim Passado esse tempo Hoje eu vejo esse retorno De algumas meninas Que testaram por mais tempo E viram a mesma coisa E o mesmo aconteceu Com esse aqui Que parece que tá novinho Recebi da loja Aqui em cima do conta gota Tá meio durinho O conta gota De certa forma Ele não funciona muito bem Que ele não puxa Tá caindo aqui ó O que tá no próprio aplicador Mas eu ainda não testei Essa opção aqui de cor Só dei uma espalhada aqui Uma sujeirinha Deixa eu espalhar com outro dedo Porque aí acaba marcando Deixa eu espalhar um pouquinho Aqui também É o glow dele É bem pesado Aconteceu o mesmo Que eu percebi No outro que eu tinha Tá um pouquinho aqui Na ponta do nariz Olha o que vocês acharam Até que espalhando bastante Ele dá uma suavizada Mas pessoalmente Ele tá um pouquinho mais pesado Sabe? Mais marcado Vou tirar esse gloss Mas já adiantando Que é assim gente Na minha opinião É um produto Que traz conforto Hidratação Mas nos meus lábios Eu não percebi Que aumentaram Eu tô removendo aqui Pra aplicar um outro produto Que promete mudar de cor Não mudar de cor Mas promete proporcionar Cor de acordo Com o tom da sua pele Eu acho que é basicamente isso E seria um gloss negro Da Miss Lari E aqui vem dizendo Que ele muda de cor Como eu disse De acordo com o pH Da sua pele O lábio fica mais rosado Depois de alguns minutos Da aplicação É um gloss pretinho Nossa Fragança de Babaloo Bem gostoso Gente Que diferente Esse aqui já tem um tempo Que eu tô com ele também Eu recebi deusíssima E daí Que eu não tinha testado ainda Bem Qual será a cor Que vai ficar? Diz que é rosa Depois de alguns minutos Da aplicação Deixa eu aplicar mais um pouquinho Aqui Textura Bem de gloss Mesmo Bora esperar Pra ver o que vai dar Aqui agora Meu Deus 15 minutos depois E essa é a cor Dos meus lábios O que vocês acharam? Deixa eu dar um zoom Aqui pra vocês verem Ó Ficou um tom de rosa Mais pro cereja Eu senti que demorou Um pouquinho pra pegar Como pegou Já que ele diz Que é de acordo Com o pH da pele Então esse foi o tom Que ficou aqui Nos meus lábios Bonito, né? Uma pegada Meio lip tint Com gloss Agora me conte O que vocês acharam Do resultado final Lembrando que é um vídeo Testando, né? Meio que primeiras impressões Mas no geral Assim, de primeiro impacto Gostei do acabamento da base Gostei do hidratante Paletinha de sombra também Me conquistou Achei que tem uma boa pigmentação E até agora Como vocês podem ver A linha d'água Tá super pigmentada De tudo mesmo O único que eu não gostei Assim 100% Porque eu não vi muito o resultado Foi a máscara pra cílio De início também Até porque eu tô com Delineado O iluminador Eu já meio que esperava Pela experiência que eu tive anteriormente Ah, e os pincéis Eu gostei muito da textura Principalmente dos faciais Pra área dos olhos Vocês viram Que eu praticamente não usei Até porque Eu achei as cerdas bem durinhas E daí que não dá pra esfumar E foi isso Me conte aí O que vocês acharam Do resultado final Qual produtinho Que vocês mais gostaram Caso já tenha usado algum deles Compartilha aqui com a gente Sua opinião Que vai ser super importante Auxiliar A quem quer saber Mais informações Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Deixa aqui seu gostei Se inscreva no canal E fiquem ligadas Que tem mais opções de vídeo Testando Tá tudo separadinho Que eu tô devendo Mas eu vou trazer logo em breve Então é isso Vou ficando por aqui Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau Tchau, tchau